O que é que ela faz? Ela faz uma comparação de todas as empresas, que ela chama de padrão de eficiência. E aí, aquela empresa que é mais eficiente, e nós somos mais eficientes, os operadores mais eficientes do Brasil, fixa o padrão para os demais. Então, todas as outras tarifas de todos os outros estados, a Léo diz, olha, vocês têm que ir lá e acompanhar o que a gente está fazendo. E aí, a tarifa que eu vou dar para vocês, não vai ser o custo que vocês têm, vocês estão pendulados, eu vou te dar um custo menor, vou te dar uma tarifa menor, porque eu sei que tem gente que consegue fazer com esse valor. Então, isso é que está fazendo, esse sistema de que a Léo rolou de regulação, é que faz com que a tarifa de distribuição venha caindo, ano a ano. E é uma competição, ou seja, apesar de ser um monocólio, é uma competição, porque ela está comparando as distribuidoras, e está dizendo, mirem em quem é mais eficiente. E aí, o que a gente teve que fazer na regula? Só resta uma coisa, se eu não quero perder dinheiro, eu tenho que ser eficiente. Então, vamos ser eficientes.